Oi meus docinhos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal com a Cris. E para hoje um multiuso multiplicado com economia e qualidade e rende sete vezes mais. E aí, animados com essa receita? Com apenas um vidrinho de multiuso, vamos fazer 3 litros e meio. Um ótimo rendimento, não é verdade? Então vamos começar aqui a nossa receita? Então para a multiplicação aqui do nosso multiuso, eu vou usar esse aqui gente, mas vocês podem usar a marca que vocês quiserem, que vocês estiverem acostumados a usar aí na casa de vocês. Aqui nós vamos fazer uma multiplicação bem potencializada e vai fazer o nosso produto aqui render bastante. Coloquei todo aqui na bacia e agora eu vou vir juntando o suco de um limão. Vou ir mexendo já, né? Para misturar bem. Multiuso a gente usa para tudo, não é mesmo? É o nosso companheiro do dia, né? Porque é para limpar a mesa, o fogão, a pia, a geladeira. Então, olha, essa multiplicação é excelente. E agora a gente vai vir juntando a água. A água, gente, ao todo eu vou usar 2 litros e 400 ml de água. E aqui eu tenho 400 ml. Então eu já vou vir mexendo aqui, né? Juntando e mexendo. Como sempre a gente faz, né? Os produtos de limpeza sempre bem mexidos. Aí eu juntei 400 ml, vou vir juntando mais 500 ml. Tô vindo aqui com mais 500 ml de água. E aqui mais 500 ml. E aqui mais 500 ml. Esse limão, gente, que a gente juntou aqui, né? Suco de um limão, vai potencializar aqui o nosso multiuso. E vai deixar ele mais ainda desengordurante. Porque o limão é ótimo para isso, né? Desengordurar e em vários produtos de limpeza a gente pode utilizar o limão. E agora eu vou vir juntando 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. E aí, como sempre, aos pouquinhos e mexendo sempre. E o bicarbonato, gente, é excelente. Porque ele é um neutralizante de odores, né? Então é ótimo para a gente estar limpando tudo que são superfícies. E também ele é antibactericida. Então ele vai potencializar muito o nosso multiuso aqui. Já colocamos o limão e agora também o bicarbonato para potencializar ainda mais o nosso multiuso. Então ele vai ter um poder de limpeza excelente. Deixem aí nos comentários se vocês também são como a Cris aqui. Gosta de usar bastante o multiuso. Porque eu aqui em casa uso muito. É para limpar a mesa, é para limpar as cadeiras, a pia, o fogão, a geladeira, o microondas. Estou sempre passando multiuso. Então é uma economia e tanto a gente conseguir multiplicar, não é verdade? E agora vamos mexer por uns dois minutinhos. Até que a gente não sinta mais no fundo da bacia a areinha do bicarbonato, né? O segredo de todo produto de limpeza é esse, gente. Mexer bastante. Então vou mexer aqui por dois minutinhos. E agora um recadinho super rapidinho. Está gostando dessa receita? Eu espero muito que sim. Se estiver gostando e ainda não estiver inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Pois toda semana nós temos receitas e dicas práticas e econômicas como essa. E são três vezes na semana. Assim você poderá vir conferir todas elas e fazer muita economia. E também não se esqueça de deixar o seu like. Pois ajuda esse vídeo a alcançar muito mais pessoas. E assim muito mais pessoas vão poder economizar muito com essa receita. Combinado? Eu agradeço muito. E agora vamos concluir aqui o nosso multiuso. Que eu quero muito testar para vocês. Olha só. Mexi então aqui por uns dois minutinhos. E agora eu vou vir acrescentando 150 ml de álcool. Esse álcool que eu estou usando é o álcool 70. Mas você pode usar também o 46. Aí a gente vai vir também juntando aos pouquinhos e mexendo. O álcool aqui, gente, vai ajudar a conservar aqui o nosso produto, né? E também vai ajudar na limpeza. Eu costumo usar muito álcool também na limpeza, viu gente? Uso bastante. E agora que acrescentamos o álcool, mexemos por mais um minutinho. E agora, meus docinhos, eu vou vir juntando um detergente. Eu escolhi esse amarelinho para dar uma cor aqui bem bonita ao nosso multiuso. E esse detergente aqui, inclusive, é uma multiplicação que temos aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo e aqui nos cards, essa receitinha maravilhosa que fizemos. Uma multiplicação, inclusive, nele também tem o limão. Ele também está potencializado com limão. Então, vai ajudar ainda mais aqui o nosso produto. Aí eu vou vir abrindo aqui. E vou vir misturando aqui no nosso multiuso. Esse detergente aqui potencializado também, né? Depois, confiram essa receitinha, gente, que é excelente, viu? Esse detergente aqui, ele fica bem potente. E de um, fizemos quatro. Rende bastante. Olha só, ele vai ficar bem amareladinho, tá vendo? Parecido mesmo com o produto original, né? Que esse, veja, tem um amareladinho, assim. Fica bem parecido mesmo. E um cheirinho, gente, tá especial, viu? Olha só como fica super idêntico ao veja original, gente. Essa espuminha é super normal, viu? É assim mesmo, porque o veja também tem um pouquinho de espuma, né? E agora a gente mexe aqui por dois minutinhos, né? Como eu sempre falo. Meus docinhos, deixa aí nos comentários se estão fazendo as receitas, se estão gostando aqui das dicas de sabão, deixem sugestões, me contem. Eu gosto muito de saber, gosto de interagir com vocês. Gosto muito de responder os comentários de vocês. Então, pode deixar aí que eu vou responder, com certeza. Olha só que maravilha! Já está prontinho aqui o nosso multiuso. Super facinho, né? Fala a verdade. Se não é bem facinho essa multiplicação de hoje. E olha, vai ser uma economia enorme. Dá pra vender, viu, gente? Esse multiuso. Fazer e vender. Agora a gente vai embalar, né? O multiuso. E vamos fazer o teste. Vamos ver como que é a limpeza aqui do nosso multiuso potencializado. Olha só, gente. Aqui eu vou usar umas garrafas de água que eu tenho aqui, né? Já guardadas. Pra colocar os produtos de limpeza. O cheirinho é o mesmo do multiuso. O mesmo aqui que a gente usou. Fica super cheiroso. Mesmo cheirinho. Eu vou acabar de embalar aqui. Já volto com vocês. Olha só, meus docinhos. Eu já enchi aqui duas garrafas de um litro e meio cada uma. E ainda me sobrou um tanto desse que eu vou vir colocando aqui nesse vidrinho, né? Que nós já tínhamos ele aqui no começo. E olha a cor que maravilha que ficou. E ele está mais ainda potencializado. E agora esse que ficou aqui, eu vou vir colocando na garrafinha aqui que a gente já tinha do original. Então agora eu vou vir colocando aqui nessa garrafinha. E aqui tem mais ou menos mais meio litro mesmo, viu, gente? Talvez um pouquinho mais de 500ml. Olha só onde que está a marquinha. Olha, está bem por aqui. Então encheu o vidrinho. Então totalizou aqui 3,5 litros de multiplicação, de um multiuso super potencializado. E aqui eu vou colocar a tampinha. Essa tampinha, gente, dá um pouquinho de trabalho para tirar mesmo, viu? Porque ela é bem firmezinha aqui. Mas com jeitinho a gente consegue. Tirar aqui o ar. E agora nós vamos fazer o teste aqui do nosso multiuso. E agora a gente vai vir testando aqui o nosso multiuso aqui na geladeira. Olha só. Tem bastante marquinhas, está vendo? De mãos, né? Marquinhas de sujeira aqui. A gente vai vir passando aqui o nosso multiuso na geladeira. Mas lembrando que vocês podem limpar fogão, pias, armários, mesa, cadeiras. Toda a superfície com esse multiuso. Ele é excelente. Então vamos ao teste. E agora eu estou com um paninho aqui. Vou vir colocando uma porção aqui do nosso multiuso nesse paninho. Olha só. A textura é a mesma do multiuso original. E o cheirinho também. E agora a gente vai vir passando aqui nas manchinhas da geladeira. Olha só. Vamos vir passando. Olha. Olha só como saíram todas as manchinhas. Dá inclusive um brilho. Fica super limpinho. Vocês viram? Vale muito a pena esse multiuso, gente. Que receita fantástica de multiuso, não é verdade? Rende muito. E vocês viram? O poder de limpeza é bom demais, né? Compartilhe essa receita com os amigos, no grupo da família. Que todos vão amar fazer essa economia. E se fizerem essa receita, tire uma foto e me marque lá no Instagram. Arroba Venha com a Cris. Eu vou ter o maior prazer de ver a foto da sua receita. E vou compartilhar. E se ainda não estiver inscrito no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ativar o sininho de notificações. Para vir acompanhar todas as receitas e dicas aqui com a Cris. E não se esqueça do like. Que vai ajudar esse vídeo a alcançar muito mais pessoas. E todos vão poder economizar muito com essa receita. Ou até mesmo faturar aquele dinheiro extra. E agora eu vou ficando por aqui. Agradeço de coração a companhia de vocês aqui no vídeo comigo até agora. Vou sempre estar esperando vocês nas próximas receitas. Um beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau!